Há um sinal de festa na cidade Há um sinal de festa em nosso lar Dentro da nossa vida hoje Cristo quer nascer Todos já se preparam para Cristo receber Hoje é Natal no mundo, Deus ouviu nossa voz Hoje é Natal no mundo, é Natal em nós Logo depois da noite vem a aurora Logo depois das trevas vem a luz Dentro da nossa vida hoje Cristo quer nascer Todos já se preparam para Cristo receber Hoje é Natal no mundo, Deus ouviu nossa voz Hoje é Natal no mundo, é Natal em nós Logo depois da espera Cristo chega Porque marcou o encontro com os seus Dentro da nossa vida hoje Cristo quer nascer Todos já se preparam para Cristo receber Hoje é Natal no mundo, Deus ouviu nossa voz Hoje é Natal no mundo, é Natal em nós Quando existir 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 no mundo, é Natal em nós Todos iremos ver chegar a paz Dentro da nossa vida, hoje Cristo quer nascer Todos já se preparam para Cristo receber Hoje é Natal no mundo, Deus ouviu nossa voz Hoje é Natal no mundo, é Natal em nós Hoje é Natal no mundo, é Natal em nós Hoje é Natal no mundo, é Natal em nós Obrigado.